Não havendo mais nenhum processo na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Obrigado, doutor. Com o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor.